Respira em fundo, conte até 10, senta pra você não cair O que eu tenho pra te falar, não é fácil de ouvir Olhe pra mim, preste atenção, desligue a televisão Aproveitar os últimos minutos, dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida, onde de cor hoje não cabe mais Não vamos ter final feliz, igual aos outros casais Eu não aguento mais que gente sinta amor, a novela das nove acabou Já deu, não quero mais, pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais que gente sinta amor, a novela das nove acabou Já deu, não quero mais, pode voltar pra casa dos seus pais Já deu, não quero mais, pode voltar pra casa dos seus pais